Brinquedos que ficaram estranhos. Eu tenho duas certezas nessa vida. Uma é que todo mundo vai morrer. E a segunda é que esse brinquedo com certeza não é pra criança. A Barbie grave... Ah não, aí já passaram dos limites, meu irmão. Tá até uma vontade de chorar vendo esses brinquedos atuais. Que espécie de Pikachu mutante eles viram pra poder fazer essa pelúcia. Isso ficou estranho num nível bizarro. Eu acho que esse detalhe aqui dessa pelúcia não deveria existir. Eu acho assim, na minha humilde opinião. O Woody dando uma sarrada no ar. Pra tu ver que até os brinquedos estão se rendendo pro funk. Oh meu Deus do céu. Eu acho que esse daqui era pra ser um negócio educativo. Só que acabou acertando em um negócio traumatizante. As piores respostas em provas. O que é água potável? Água que dá pra colocar no pote. O pior é que essa resposta faz sentido. O que é química? É o que está rolando entre nós. Ele pode até não ser o melhor aluno. Mas com certeza é o último romântico da face da terra. Aí tá aqui um cálculo cabuloso. E aí o menino colocou. Anos de conhecimento como professor. Versus um mero aluno. O que eu fiquei encucado nem foi a resposta do aluno. Foi mais esse cálculo aqui. Porque quem precisa desse cálculo na vida? Aqui era pra expandir. Só que ele foi expandindo a questão, entendeu? Ele levou muito ao pé da letra esse negócio de expandir. Mas assim, o Gabriel... E olha o tamanho dessa questão, meu Deus do céu. Aí o aluno foi lá e comentou. Gabriel precisa de um trabalho. Realmente, pra fazer tudo isso aqui, o Gabriel tem muito tempo livre. Tá faltando um trabalho na vida do Gabriel. Gabriel, com toda certeza. Os piores erros de design. Esse banheiro é inimigo da privacidade. Porque olha só como é as portas. São transparentes no meio. Peraí, como é que tem as patas dele aqui, sendo que ele tá vindo daqui? Olha, me deixou um pouco confuso. Será que ele é da família do Curupira? Uma capinha de celular pra você se sentir segura na rua. Com essa segurança, com certeza as pessoas vão pensar duas vezes antes de mexer contigo. Carro de polícia. Aham, deu pra perceber que esse brinquedo é um carro de polícia mesmo. A música conecta pessoas. Mas esse desenho aqui não ficou muito estranho? Porque ficou parecendo que esses bonequinhos tão... Enforcados. Não parece? Olha bem direitinho. Geralmente as pessoas usam grades para proteção. Só que eu acho que essa daqui só é pra decoração. Porque a pessoa pode passar por aqui tranquilamente. Brinquedos que ficaram estranhos. Já assisti vários episódios de Pokémon. Só que eu não lembro desse detalhe aqui no Pikachu. Será que isso é de alguma evolução que eu ainda não tinha visto dele? O brinquedo do Arnold traficante. Olha, com certeza nenhum pai vai querer comprar isso aqui pro seu filho. Esse boneco do motoboy aqui não ficou muito estranho? Tem uma peça aqui que não se encaixa. Parece que ficou desnecessário. Só que eu não consigo observar o que é. Imagina aí acordar de madrugada e perceber que seus pais compraram essa luminária. Iria ser uma noite tão linda de sono. Um conjunto de quatro bebezinhos cagando. Gente, pelo amor de Deus. Quem é que compraria isso aqui pra alguma criança? E outra, qual seria a criança que iria aceitar esse tipo de brinquedo? Uma boneca no polidense? Ah não, agora perderam a linha. O pessoal não sabe o que é limites. Eles desconhecem a palavra limites. Coincidências engraçadas. E um passarinho que cagou numa folha e sem querer fez o autorretrato dele. Você já tinha visto isso? Um passarinho artista que faz a sua pintura? E esse carinha que chamou um Uber. Só que o motorista era uma versão mais velha e bigoduda dele. Isso é muita coincidência ou realmente foi uma falha na Matrix? E esse carinha que foi se inscrever numa maratona com esse número na camisa. E o número da inscrição dele foi esse exato número. E ele fez a maratona e terminou ela nesse tempo aqui. A unha dessa moça se encaixa perfeitamente nessa embalagem. Peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Pegou fogo justamente no extintor de incêndio? É o tipo de coisa que se não tivessem registrado a gente não ia acreditar. O cabelo desses dois carinhas se encaixam. Eles se completam de alguma forma. Bolos engraçados e criativos. Um bolo que tem a ideia de ser um cocôzão. Pelo amor de Deus, gente. Até a mosquinha colocada aqui, os milho. Que coisa absurda. O bolo perfeito existe e eu posso provar. Se eu recebesse no meu aniversário, eu seria o aniversariante mais feliz desse mundo. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Era pra ser uma medusa? É isso mesmo? Era pra ser uma medusa, mas parece que esse cabelo aqui, o que era pra ser o cabelo dela, tá mais parecido uns germes. Esse bolo do Remi de Ratatouille fazendo uma sopa ficou incrível. Não dá nem vontade de comer porque ficou muito parecido com uma obra de arte. Esse bolo foi feito em homenagem a esse gato. E pelo visto, ele não gostou nadinha de uma homenagem. Olha só a cara de felicidade que ele tá fazendo. Isso aqui ficou maravilhoso. Olha só os detalhes. Isso aqui ficou lindo demais. As piores tatuagens. Esse lobo ficou muito realista. Muito lindo mesmo. Olha só, não tem diferença nenhuma da realidade. E o namorado dessa moça que fez isso aqui no peito dele. Muitos vão achar que isso foi um ato romântico. Já eu acho que é um ato de burrice. Porque vai que ele extermina, vai que acontece alguma briga, alguma discussão e ele extermina. E aí, como é que vai ficar esse negócio no peito dele? Esse carinha aqui com certeza ama jogar dama, ama jogar xadrez. Porque não é possível mesmo a pessoa ter coragem de fazer isso aqui com o rosto. Não, meu irmão, não consigo acreditar não que o carinha fez esse rabo do Pikachu na costa dele. Rapaz, isso daqui ficou muito estranho. Tem que ter muita coragem, mas muita coragem mesmo pra fazer um negócio desse. Com certeza o tatuador que fez essa tatuagem do Superman tava muito bêbado no dia em que ele foi trabalhar. No tempo que eu estudava, isso aqui era igualzinho o muro da minha escola. Tudo com um monte de pichação, uns desenho aleatório. Fotos tiradas no momento exato. Na hora em que ela foi bater uma foto no balanço, uma das correntes que segura acabou quebrando. A ideia era registrar um lindo momento em família. Só que acabaram registrando um momento traumatizante. Porque depois desse dia, com certeza, eles não vão mais fazer isso com os filhos. Quem nunca foi jogar um futebolzinho e aí aconteceu isso aqui? Tem vezes que a zeta tá tão em cheio que fica até a marca da bola no nosso rosto. Uma foto tão espontânea na praia. Fiquei pensando aqui, será que ele sobreviveu depois desse registro? Foi bater uma foto com as filhas no cavalo. E na hora que ele tirou a foto, aconteceu isso aqui. Com certeza esse pai vai guardar essa foto por anos. E ainda mostrar pros netos dele. O trevo de quatro folhas geralmente é um ícone de sorte. Só que eu acho que dessa vez foi um ícone de azar. Pessoas que deveriam ser expulsas do planeta Terra. Aí a pessoa chega e fala, ah, eu não sei porque o Cleitinho morreu. O Cleitinho, quando era vivo, fazia mais ou menos isso aqui. Como é que não morre, meu irmão? E eles que estavam fazendo uma mudança e decidiram fazer isso aqui com o sofá. Porque esse sofá ficava aqui em cima. Daí não queriam desmontar. E tiveram essa brilhante ideia. O carinha tirando a neve do telhado. Daí um caba desse chega no hospital e fala assim pro médico. Ah, eu caí sem querer. Eu nem sabia que ia cair. Bebendo mais cervejinha, piscina, só felicidade, né? Mas e se eu te falar que essa caixinha de som tá conectada nessa tomada aqui? O ar-condicionado da sua casa não tá prestando? Então é só chamar esses três profissionais de altíssima qualidade que os seus problemas serão resolvidos. Esse cara precisava pintar essa parede e ele teve essa brilhante ideia. Tá vendo, gente? É por isso que os homens vivem menos. Imagens que você precisa ver duas vezes. Esse carinha parece ser algum primo do Groot. Mas na verdade ele tá atrás desse tronco que parece ser umas pernas. E se eu te falar que no quintal dessa casa não é uma grama. E sim um lago empestado de limo. Por isso que ele tem essa coloração tão verde. Nessa imagem, esse aqui é um outro gato ou é a sombra desse gatinho laranja? Ah, então essas são as renas que trabalham com o Papai Noel. Ou é apenas um corno que levou o chifre da mulher? Na verdade, gente, não é nenhum dos dois. É apenas um cara que tá na mesma posição da decoração de um cervo. E se eu te falar que ao fundo dessa imagem não é um rio e muito menos um lago. É na verdade um muro. Aqui parece ser uma pequena pedra no chão. Mas olha ela comparada aos humanos. E se eu te falar que tem uma nota de 100 escondida nessa imagem? Talvez você precise ver muito mais do que duas vezes pra conseguir descobrir. Obras de artes urbanas. E aí você tá andando na rua e quando de repente aparece isso aqui na sua frente. Se passar um bêbado por aqui é capaz dele achar que vai cair. A pintura desse prédio ficou muito interessante. Só que passar por essa rua de madrugada deve ser um terror absurdo. Só de imaginar já me dá um cagaço. Um artista fez esse desenho como se fosse a sombra dessa caixa de correio. E isso ficou tão bom que se você ver de longe vai parecer que é real. E é assim que é o chão de um metrô na China. Se você perceber, essa obra de arte é rica em detalhes. Porque olha só, tem até umas pegadinhas dizendo que tá caminhando sobre areia. Se liga nessa crítica social interessante. Tá dizendo que o governo come árvores e vai fazendo casas, vai fazendo condomínios. Foi uma crítica social muito criativa. Esses dois carinhas fizeram que essa faixa de pedestre ficasse em 3D. Foi só colocar essa sombra que deu esse efeito. Pessoas que deveriam ser expulsas do planeta Terra. Peraí, ninguém vai avisar que isso daí não é um bebedouro? Se alguém já avisou e aí continua fazendo, alguém tem que expulsar ele do planeta Terra. O sol tava muito forte e eles não tinham nenhuma sombra. Daí tiveram essa brilhante ideia aqui. E ainda tem gente que não entende porque os homens vivem menos. O cara tava com uma sombrinha, mas mesmo assim fez isso aqui pra não pegar chuva. É um gênio incompreendido, né? Uma pessoa com mil de QI. Se liga no nível de profissionalismo que esse eletricista tem. Enquanto ele tá mexendo na energia, ele tá com o pé na água. Gente, o velório pode ser evitado, mas tem gente que procura. Com essa imagem você percebe que tem gente que procura virar uma marmita, virar um lanchinho. Daí um caba desse aqui cai desse carro, chega no hospital e fala assim pro médico. Ah, seu médico, eu não sabia que eu ia cair. Foi um negócio sem querer. Ele ainda tem a cara de pau de falar um negócio desse. Invenções que deveriam existir. Tomada na cama. Isso aqui já deveria ter existido há muitos anos atrás. Porque quantas vezes você não precisou carregar o seu celular, mas não queria sair da cama? Uma torradeira transparente pra você ver se tá no ponto o seu pão. Quantas vezes você não deixou demais e ele acabou queimando? Ou deixou de menos e acabou acontecendo nada, só ficou um pão normal. Um carregador universal que carrega por a proximidade. Era só colocar o seu celular ali que ele ia começar a carregar. Um sabonete antiaderência e antigravidade. Ou seja, ele não ia ficar sujo com nada, não ia pregar nenhum negocinho de cabelo. E também se escorregasse da sua mão por conta da antigravidade, ele não ia cair no chão. Um micro-ondas instantâneo. Isso aqui seria maravilhoso. Era só colocar um negocinho ali e já puxava, já tava bem quentinho. Louças auto-limpantes. Ou seja, você poderia colocar qualquer coisa nela. E depois de usar, era só passar uma água que, pronto, ela iria ficar limpa novamente. Imagens que você precisa ver duas vezes. E se eu te falar que tem dois gatos nessa imagem? Eu acho que você vai precisar ver muito mais do que duas vezes pra achar o outro gato. Será que aqui são pernas do homem invisível? Não, gente. Na verdade, é a meia desse carinha que é muito parecido com o chão desse ônibus. Poucas pessoas vão perceber, mas nessa imagem existe um animal. É só tu olhar bem todos os detalhes dessa foto que você vai conseguir enxergar ele. Tem duas opções. Ou o gato tá atrás desse pacote. Ou a outra opção é que esse pacote tá no formato de um gatinho. Por isso que ficou essa sombra. Essa mesa ficou muito estranha, né? Não sei se esse carinha tá pro lado de dentro ou tá pro lado de fora do restaurante. Confesso pra você que essa imagem confundiu a minha cabeça. Essa nuvem completou essa árvore que não tinha folhas. Com essa foto você percebe o quão incrível é a natureza. Nada fica vazio. Olha isso. É uma perfeição. O mundo desenhado por crianças. Então esse seria o cachorro. Olha, na minha humilde opinião, esse cachorro tá mais parecendo outra coisa. Esse seria um pato. E olha a Lapa de Canela. Se o pato realmente fosse assim, eu não iria levar a sério. Com certeza eu iria dar muita risada. Esse seria o ônibus escolar. O único ponto negativo dele é que só ia poder levar um aluno por vez. Mas eu achei o designer dele muito engraçado. Esse passarinho ficou muito bom. Eu não vou te mentir. Vou ser bem sincero aqui. Eu amei essa ideia do passarinho. O coelho seria assim. Olha, eu achei um pouquinho macabro. Eu não sei qual é a tua opinião. Mas eu achei um pouquinho estranho esse coelho aqui. Esse garoto seria assim se ele tivesse uma cabeça de ovo. Ó, até que eu não achei muito estranho não. Ficou com um estilo diferenciado. Tem esse ponto positivo que ele iria se diferenciar das outras pessoas. Invenções que deveriam existir. Uma máquina de teletransporte. Já pensou poder ir pra qualquer lugar pelo teletransporte? Seria o meu sonho se tornando real. Um travesseiro em um cobertor que esquenta nos dias frios. E esfria nos dias quentes. Isso aqui seria maravilhoso. Com certeza eu compraria vários desses. Uma caneta que onde você encostar, ela pega a cor desse objeto ou dessa fruta. Eu compraria. Não ia mudar nada na minha vida. Mas eu compraria. Tomadas que carregam via USB. Isso aqui deveria existir no mundo todo. Uma impressora que não quebra e também não precisa trocar a tinta. No mundo dos estudantes e dos professores, isso aqui seria perfeito. Uma varanda que se recolhe. Ou seja, quando você quiser usar, é só empurrar ela pra frente. Que vai conseguir colocar uma cadeira. Vai conseguir ficar lá de boa. Mas também, se você não quiser usar, é só puxar pra dentro da sua casa. Eu achei isso aqui muito genial. Coincidências incríveis. O galho dessa árvore ficou muito parecido com a cabeça de um dragão. Isso prova que a mãe natureza é a melhor artista desse mundo. Uma pessoa comprou um ovo e quando foi abrir ele, percebeu que veio outro ovo dentro dele. Então podemos dizer que isso aqui foi uma ideia de brinde feito pela galinha? Você bate o olho nessa imagem e pensa que é um mini cavalo andando na praia. Mas e se eu te falar que isso aqui não é um cavalo e sim um cachorro? Daí o que era pra ser a cabeça do cavalo é simplesmente a orelha desse cachorrinho. Eu não sei se você percebeu, mas esse tronco é muito parecido com a cabeça de uma tartaruga. É só você olhar bem que vai perceber essa semelhança. Já esse outro tronco é muito parecido com uma metrópole. Olha só os arranha-céus, os prédios menores. Até um possível rio dá pra perceber aqui. Essa moça é muito parecida com esse desenho que foi feito em uma embalagem de lápis. Até as marcas no rosto é muito parecida.